Polícia Civil do Estado da Paraíba, devidamente apresentada pela Delegacia Municipal de Pocinhos com o GTE Homicídios, conseguiu prender e fregando delito dois indivíduos, pai e filho, residentes na cidade de Pocinhos, que estaria diretamente envolvido em alguns furtos ocorridos em instituições públicas na localidade. Recuperamos quatro televisões de 55 polegadas da LG, recuperamos também um notebook e apreendemos também três armas de fogo que estavam em poder dessas duas pessoas. A Polícia Civil continua em diligência com o intuito de elucidar todos esses furtos ocorridos na região. Inclusive, ressalto que as televisões que ainda não foram recuperadas, estamos diligenciando e só iremos cercear as nossas ações no momento em que encontraremos essas televisões na localidade. Passo o recado, tá? Música Música Música